Olá Alex, tudo bem? É sempre um prazer falar contigo. Na verdade, a Ana Marcela é realmente uma máquina. Digo mais, a Angélica e a Maria também. Sabe, foi um privilégio receber elas aqui, bem como os treinadores, o Fernando, o Rui e a Luísa Domingos. Foi muito bacana mesmo. O panorama é o seguinte, Alex. O estudo com nadadores, e principalmente nadadoras de águas abertas, ainda é muito escasso. E essa é uma das lacunas, sabe, que eu gostaria de preencher durante esse meu período de pós-doutorado aqui na Faculdade de Esporto da Universidade do Porto. E um dos temas que atrai a minha atenção é tratar de compreender melhor esses efeitos do uso do rachitérnico em provas longas. A estrutura que nós temos aqui, à disposição na Universidade do Porto, no Laboratório de Mecânica, ela nos possibilita realizar avaliações como esta, ou ainda bem mais complexas. O líder do nosso grupo, o professor João Paulo Vilas Boas, ele nos dá todo suporte, sabe, todo suporte necessário para que possamos atuar tentando encurtar essa distância entre ciência e prática. E esta avaliação com as nadadoras é apenas mais um exemplo. Um outro exemplo importante que eu poderia deixar registrado aqui é que estamos realizando um segmento dos principais nadadores da Seleção Nacional Portuguesa por meio de avaliações de controle de treino. Trata-se de um acompanhamento longitudinal em âmbito multidisciplinar que envolve fisiologia, biomecânica, saúde do atleta, entre outros. E a oportunidade que nós tivemos aqui de avaliar a Ana e as outras duas nadadoras foi graças ao esforço e à logística do Fernando Focente e da estrutura disponibilizada pela Faculdade de Esporto e Laboratório de Biomecânica do Porto. O Fernando é um profissional de alto nível, muito, muito acima da média, está sempre procurando melhorar, não se acomoda em momento algum. É muito bacana isso, eu admiro bastante isso. Sempre que possível nós conversamos sobre aspectos relacionados ao desempenho e em águas abertas. Eu fico muito honrado, porque é um privilégio ter por perto aqui, Alex, e poder ajudar de alguma forma ele a alcançar os objetivos dele, da Ana e dos outros atletas. E é isso que me encanta na ciência, na ciência do esporte, precisamente, Alex, que é ter ferramentas, estrutura e local para tentar compreender e solucionar esses problemas do dia a dia do atleta e do seu treinador, não só na natação, mas em outros esportes também. É isso. Um abraço, Alex.